E aí pessoal, aqui é o Leo, recentemente foi lançado o Moto X Force, enfim, um smartphone muito legal na Motorola e que prometia ser um smartphone muito resistente, realmente fizeram diversos testes e o smartphone é muito, muito resistente. Mas o teste que foi feito agora mostra que realmente o aparelho veio para mostrar que é bom de briga. Os caras pegaram o Moto X Force, colocaram em um drone e elevaram ele até 275 metros de altura e depois soltaram o smartphone lá de cima e claro que eu não vou contar o resultado aqui senão perde já a graça. Se você quiser ver o resultado, clica aí no link na descrição e vai até o vídeo para você ver o que aconteceu com o smartphone. Realmente o resultado é bem legal e é isso, o link do vídeo está na descrição e esse é o Moto X Force, um smartphone realmente muito resistente. Tchau!